Primeiramente gostaria de agradecer a confiança pelo convite que ela me fez e que a gente possa fazer um trabalho junto com os outros. Agora, eu só não entendi a colocação do vereador Jornalino, quando ele falou que eu saio do grupo dele, eu não faço parte do grupo de ninguém, eu faço parte do grupo que o homem vai dar a ver. Então, em relação a, como vocês falaram, a infinita partidária, o meu condicionamento, a minha colocação, quando eu fui convidado para ser o vice, a minha mesa, o meu partido não tinha tomado esse condicionamento, eu já tinha dado a minha palavra para o geral do rio, agora, o meu mandato, ele é voltado, sabe, dentro da coerência, sabe, dentro dos princípios, que isso aí o carrega da partida. O fato, eu sei, é, o meu partido ter tomado, é, uma posição hoje como oposição, não interfere em nada, se eu ser, se eu for presidente, vice-presidente, secretário, eu não for nada, eu não compondo isso, tá. O meu condicionamento vai ser de acordo com a minha coerência, vai ser de acordo com os meus votos. E a partir do momento que eu faço parte da mesa, eu acho que é muito perguntável, o partido deveria estar satisfeito, que vai ter o representante na mesa de diretor. Então, o meu condicionamento vai ser tendo a coerência, correto? Eu não, eu não fazer parte do grupo nenhum, porque eu não saí, não deixei o nome da diretor do grupo nenhum, tá. Então, eu acertei, nesse momento geral, o que eu achei, tá, me sentir bem, tá. Me sentir bem, em poder representar a nossa casa, tá, e espero que juntos a gente possa fazer o trabalho, é, por voltar de cível para o povo. Eu vou após esse espaço, né. O senhor presidente. A Sintypia tem que achar mal. Lavenção de Edoa, com as decisões de 2012, com o bom desafio dos legadores. Presidente, regador de Nova York, da 22, vice-presidente, regador de Nova York da Nascida, primeiro secretário, regador de gestão de assistência, segundo secretário, amigo da última carência. O poder de vosso avarados Não podemos colocar o ordenador No nome da Chaves Bem estreito Uma palavra